A pergunta que não quer calar é quanto tempo leva um processo de implantação? Quanto tempo leva para eu mudar do AutoCAD para o Revit? Quanto tempo leva de eu sair da minha metodologia para a metodologia e conceito PIM? Bom, essa pergunta é altamente relativa, tá? Quem vai dizer isso é você mesmo, quase sempre, com a ajuda da consultoria, obviamente, tá? Porque você tem que primeiro responder uma outra pergunta O que você quer? Bom, você tem que definir, eu quero isso, com base eu quero isso Isso eu vou poder te dizer e para chegar aí, com a infra que você tem, com a equipe que você tem Com a bala na agulha que você tem, com os equipamentos que você tem, com os projetos que você faz Vai levar X tempo Tá? Entendeu que tem diversos fatores e tem outros que eu esqueci de dizer aqui, que tem grande influência Tá? O mercado, você é governo é uma coisa, é construtor é outra coisa Escritório de arquitetura, pequeno, médio, grande, forte é outra coisa Escritório de projeto, de engenharia é outra coisa Então isso tem uma variedade muito grande Para que eu possa te ajudar, você vai preencher este formulário São informações básicas e altamente sigilosas, tá certo? Para eu poder elaborar uma proposta para você Esteja você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Ok? Mas David, não tem um número, uma data Olha, eu por exemplo, nunca fiz uma implantação que durou menos de 5 meses E a implantação que para mim durou mais tempo, levou 18 meses Ok? Então, posso dizer com uma certa segurança que vai de 5 meses a 18 meses Vai depender de onde você quer chegar Ok? No entanto, eu já fiz tanto uma coisa quanto a outra Fiz construtora, fiz escritório de arquitetura, escritório de engenharia, um pouco de governo Eu nunca fiz uma completa, assim, eu quero tudo Confesso para vocês Então pode ser que demore mais de um ano, mais de dois anos Mas também as tecnologias, as metodologias, elas vão se melhorando Antigamente, até muitos meses atrás, na verdade, sei lá, não vou citar datas Mas há muitos meses atrás eu não tinha a plataforma de ensino à distância Esta aqui Essa plataforma de ensino à distância me ajudou muito a desenvolver um conhecimento Essa repasse da bagagem, de experiência no uso do programa Depois que entrou o processo do EAD, tudo mudou nos nossos processos de implantação A gente percebeu que a ferramenta internet, a ferramenta plataforma EAD Que não é simplesmente como aqui no Youtube Que você lança os vídeos e ele assiste quando quiser Não, lá tem um controle e principalmente existe um suporte por parte da equipe da Amanda Então essa equipe fica no suporte e acompanhando Você só assiste a aula 16 se assistir a aula 15 É assim que funciona Entendeu? Tem exercícios, tem certificado Então isso melhorou muito o nosso trabalho de treinamentos Por exemplo, da etapa treinamento Outra coisa que nos ajudou muito Foi uma contratação que nós fizemos De alguém que entendia muito mais do que eu entendo De processos e planejamento Mexer com o Visio, mexer com o Project Essa pessoa entendia muito mais do que eu Então isso potencializou a minha equipe e a minha empresa Meu negócio é Revit Não era planejamento, não era Proge Mas com a entrada desse novo profissional Isso deu uma carga diferenciada Então a implantação que hoje eu digo que eu posso fazer em 8 meses Pode ser que amanhã eu faça em 6 meses Então isso tem uma avaliação muito grande Mas quase sempre o que determina é a resposta àquela pergunta Você quer em onde? O que é que você quer? Você tem que definir isso aí Eu vou te ajudar a determinar o tempo de implantação Seja qualquer tipologia ou seja qualquer tipo de instituição No qual você trabalha ou possui ou é sócio Você preencher no ex-formulário Preencha esse formulário E está tudo bem Isso tudo que eu estou falando tem uma exceçãozinha Que é o meu primeiro BIM O meu primeiro BIM nós determinamos Em geral ela tem uma duração de 5 meses Muitas vezes antes Mas 5 meses é um tamanho padrão Então eu quero fazer uma implantação no meu primeiro BIM 5 meses Mas de novo tem um videozinho aqui Que fala da implantação do meu primeiro BIM Tá legal? Mas dizer quanto tempo leva uma implantação Depende da resposta do que você quer Aonde você quer chegar Tá legal? Bem, então com base nas informações que eu vou captar do formulário Nós vamos fazer juntos dar certo essa implantação Ok? Sucesso total! É isso aí, valeu!